Caramba, olha os efeitos de vegetação aqui, muito bem feitos. Ok, vamos ver o que é que tem que fazer aqui. É mais prático. Bom, não fringi dos ovos, vamos dizer assim. Nathan Dake é um cara especialista em criptografias e história. E por aí vai. Ele já encontrou... A Cruz de São Dimas. Só que os inimigos deles estão procurando no lugar errado. Quanto você quer apostar? É, dinamite. Ei, toma cuidado com isso aí, tá? Tenta usar dinamite na porta. Ei, consegui abrir a porta. Isso fez... muito barulho. Tomara que não tenha ouvido. Bom, com sorte vai se confundir com as outras explosões. Na Cruz de São Dimas. Opa, tesouro. Aí para vocês. Localização desse tesouro. Aqui. Perto. Aqui na entrada. Vocês vêm aqui. A referência é esse local aqui. Quando você vai usar a granada para esforçar a porta. Ah, microfone filho da mãe. Aqui na Caixa do Pau. Outra referência é aqui. Pra encontrar esse tesouro... Bom, pra encontrar esse tesouro... a referência é esse local aqui. Mais um tesouro para a coleção Vedando que cada estágio tem uma quantidade determinada de tesouro e você tem que explorar para encontrar algo Obrigado